Meus amor, especial de Natal! Pra você, meus amor! Especial de Natal com Dona Rúbia! Que tonho! Gente, preparamos esse especial de Natal, nos preparamos bem bonito pra vocês, ó! Ó, ó! Olha isso! Olha que vestido lindo que eu vim fazer o especial de Natal, pro meus amor! Gente, bendita seja a data que nos une numa conspiração de amor! Hoje é especial de Natal! E nós já vamos começar esse especial de Natal com uma brincadeira, meus amor! Uma brincadeira, tô puxando... Ó, o Tonho tá puxando o puff pra cá! Olha a brincadeira que nós já vamos começar nosso especial de Natal! O Tonho vai fazer três desenhos aqui! Três desenhos nessa folha com hidrocor de olhos vindados! Tonho vai fazer! Tonho já tá vendendo... Tá com esse olho direito, hein, Tonho! Tá bom! Tá bom! Ah, tá mesmo! Toma aqui, a caneta! Tá aqui, o hidrocor... Tô guiando ele aqui! Tonho vai fazer três desenhos ali... Claro que eu vou dar um desenho mais... Desenho! Boneco de neve! Hã? Um boneco de neve! Tonho vai desenhar com os olhos fechados um boneco de neve aqui pra gente! Você não tá vendo isso, não? Agora, Tonho, você vai desenhar aí o Papai Noel, o roxinho do Papai Noel! Ele vai fazer três desenhos de olhos vendados! Vamos ver se o Tonho... Ué! Vamos ver se o Tonho consegue fazer os três desenhos de olhos vendados como vai ficar! Agora, Tonho, desenha uma... Não vou falar coisa tão fácil, não, que tem coisa que até de olho fechado a gente desenha, né, gente? Eu vou botar aí... Desenha um... Um frango! Eu já vou lembrar do Chester já, já vou pedir pra desenhar um frango! Ele tá imaginando o frango pra desenhar! Hum, parece até que ele tá enxergando! Pronto, gente! O Tonho já desenhou o boneco de neve, o Papai Noel e o frango! Eu vou esconder esse desenho, vou dar outra folha pra ele que ele vai fazer o próximo desenho, o mesmo desenho com os olhos abertos! Essa é a brincadeira dinâmica que a gente tá fazendo aí com o especial de Natal pra vocês! A gente preparou, gente, coisa simples, mas com muito amor, com muito carinho, pra festejar o Natal com vocês! Boneco de neve? Fera, meus amor, que depois desse desenho vem uma mensagem dos desenhos! Gente, olha só! Eu venho mostrar o desenho que ele fez com os olhos fechados, que foi o boneco de neve, o Papai Noel e o frango, e o que ele fez com os olhos abertos! Ele desenhou o frango direitinho! O Papai Noel, ele fez um palhaço magro ainda! E o boneco de neve! Meus amor, a intenção dessa brincadeira é o quê? É que quando nós estamos, é que ele fez com os olhos fechados! É quando a gente tá com nossos olhos espirituais fechados, as coisas ficam muito mais complicadas pra nossa vida! E quando nós abrimos nossos olhos espirituais, tudo fica melhor! No caso aqui do Tonho, ficou mais ou menos, porque olha o palhaço que ele fez! É porque eu não desenho, meus amor, eu sou péssimo, né? Tem gente que até com olhos abertos, tá com olhos fechados! Gente, é uma brincadeira de Natal! Essa é uma das brincadeiras que a gente tá fazendo aí com vocês, tá? Vem, meus amor, se divertir um pouco com a gente! Olha esse sonzinho e churruco aí! A mamãe Noel chegou! O Papai Noel também! Gente, todo mundo aí levanta o seu braço mais alto que você puder! Mais alto! Hoje a você é... E você, por que você não levantou o seu braço? Por que você não levantou o seu braço o mais alto que você podia? Gente, a Bíblia diz que a gente deve dar o nosso melhor pro outro, como se estivesse dando pra Deus! Então, a gente deve se esforçar e fazer o melhor, dar o nosso melhor! Meus amor, e dar o melhor pra Deus é dar o melhor! Você que trabalha, dá o melhor pro seu patrão, você que é esposa, dá o melhor de você pro seu esposo, pra seus filhos, pra seus amigos, pra seu vizinho, você ter o melhor, fazer o melhor! Tá bom, meus amor? A gente devemos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor em tudo que a gente fizer! Assim, a gente vai ser uma pessoa bem-sucedida, quando a gente dá o nosso melhor pro outro, como se estivesse fazendo pra Deus! Olha, eu tô bonita hoje nesse especial de Natal, hein? Corri pra arrumar esse vestido, ó! Olha como eu tô bonita! Especial de Natal, meus amor! Meus amor, vamos continuar a brincadeira aí? Nós vamos continuar a brincadeira do nosso especial de Natal, olha como tá toda decorada a casa! Tem surpresa nessas bolas aqui, pro meus amor! Tem surpresa, tem palavras de mensagem de fé ali! Tem bolas vazias ali também, que não tem mensagem nenhuma! Tem quantas, Tony? Quatro! Tem quatro bolas! Tem três, né? Tá! Ó, o Tony não sabe qual que tem as mensagens, escolhe aí! Escolhe uma das bolas aí! Agora o Tony tá tentando botar as bolas! Essa aí, ó, especial de Natal pra vocês! O Tony tá saindo, vai lá mesmo! Gente, quem escolheu? Quem escolheu? O Tony tá querendo tirar a bola, mas espera aí! Espera que nós temos brincadeira! Os balões coloridos do teto têm mensagem pro meus amor! Tudo a respeito de amor! Porque nosso Senhor Jesus é amor! Então tá tudo com mensagem de amor ali pra vocês! Cada mensagem mais linda que a outra! Então eu tô com várias coisas pra gente fazer aqui, hoje! Algumas mensagens pra mandar! A gente sabe que todo mundo celebra o Natal aí, fica empolgado com o presente! O que é que vai dar de presente, o que é que não vai dar de presente! A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio dos nossos corações e aquece com ternura o coração daquelas que nos acompanham em nossa caminhada pela vida! Especial de Natal com o Rubicão! E as pessoas ficam aí preocupadas, o que é que vai dar de presente, o que é que não vai dar de presente, gente! Mas na verdade, melhor do que todos os presentes embaixo da árvore de Natal, é a presença de uma família feliz! E não é só a família, gente! Pai, mãe, irmão, filhos, não! A família da fé também, tá bom, meus amor? Aqueles que todos que amam a Deus, independente daquele que segue alguma denominação, mas a família da fé, aqueles que amam a Deus, aqueles que são gratos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, né mesmo, meus amor? E hoje nós vamos festejar mesmo com vocês esse especial de Natal, porque hoje é dia de festa, é dia de celebrar junto com os amores esse dia maravilhoso! Porque na verdade, meus amores, é uma data que as pessoas têm costume mais de se unir, porque normalmente as pessoas não se reúnem, às vezes, no meio do ano, essas coisas todas, às vezes é trabalho, às vezes é as preocupações do dia a dia, não dá pra estar com a família todo dia, mas no dia do Natal, todo mundo procura sua família, todo mundo tá ali junto, procura se enturnar, então, por isso que eu falo sempre, que Natal, pra mim, é uma data muito linda, muito importante! Vamos regressar na nossa fé infantil, que a criança, que a eterna criança nunca saia de dentro de nós, que a gente seja uma eterna criança no coração, eu sei que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não posso ser criança, que eu tenho que trabalhar, que é isso, eu tô dizendo o coração como se fosse o coração de uma criança, Então, a gente tem que estar sempre com o coração manso, com o coração limpo, perdoar com facilidade, não aceitar, né, guardar mágoa, tristeza no coração pelas pessoas, porque, na verdade, às vezes até o sofrimento faz as pessoas serem amargas, então, a gente tem que entender essas coisas, e o amor faz isso. Gente, eu quero dar pra vocês, agora vamos começar a estourar esses balões aí, ó, nós vamos começar, primeiro eu vou ver ali com vocês, qual balão que vocês vão escolher ali, ó, Amarelo, tem o amarelo, o vermelho, o vermelho, o branco, o branco, e o azul, tem o azul, tem o azul, e escolhe antes da gente abrir, pra você ver qual mensagem que vai sair pra você, o Tonho já vai começar, né, Tonho? Tonho tirou o vermelho, quem escolheu o vermelho aí, a bola grande não pode escolher não, João 1334, novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu, vós amei quem também vós ameis uns aos outros. Aí, meus amor, olha que palavra linda, João 1334, meus amor, pra vocês meditarem, porque a palavra de Deus, ela fala de amor, muitas vezes mesmo na Bíblia, em 90% a Bíblia fala de amor, né, então quem escolheu a bola vermelha, medita nessa palavra, João 1334, agora foi, quem escolheu aí, qual da cor que tem? Amarelo, azul e branca. Amarelo, azul e branca tem mensagem também, Fala, Amarelo. Eu vou escolher a branca, pro meus amor, quem escolheu a branca aí, só aí vai estourar. Eu não gosto do barulho do estouro, nem de fogos, nem... Ué, cadê a mensagem? Cadê? A mensagem foi arrebatada. Cadê a mensagem? A mensagem foi agarrada dentro do balão, gente. Essa palavra, gente, é Efésios 2, versículo 4 e 5. Olha a palavra, gente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, mas deu a vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha, meus amor, e glória a Deus, Efésios 2, 4 e 5. Meditem nessa palavra aí, quem escolheu a bola branca. Meus amor, a gente correu bem pra gente fazer esse especial de Natal com vocês, com muito carinho aí, e tentando aí, tentando não, colocando mais as palavras de amor, meditando, já aproveitando, meditando na palavra de Deus, dando, né, a palavra ali. Amarela ou azul? Amarela ou azul? Quem escolheu os paletanos? Quem escolheu a azul, vai sair a mensagem agora. Esse é o especial de Natal que nós fizemos pra vocês. Primeiro é Coríntios. Ai, eu amo! Treze, quatro e cinco. O amor é paciente e benigno. O amor não arre de enciúmes. Não se ufana e não se exuberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Não se exispera, não se resunte do mal. Viu, meus amor? Que essa palavra é uma benção, né, meus amor? Primeiro é Amoríntios, treze e quatro. Isso que fala, né? Fala sobre o amor. Olha que lindo! E agora nós vamos estourar a última bola. Gente, essa palavra aqui é 1 João capítulo 4, 8. Que fala assim, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Deus é amor. Muito linda a palavra, né, meus amor? Agora nós vamos dançar um pouco. Nós vamos dançar um pouco com vocês para festejar o Natal. Ai, será que vai ter alguma coisa para molhar essa goela aí hoje no especial de Natal? Não sei. Vai crescer, moça. Acho que eu não estou esparando, não. Mas eu não quero agora, não, Tony. Nós vamos procurar agora, mas no final, na hora que a gente... Daqui a pouco, o Tony falou que preparou. Preparou até a taça que ele falou. Gente, vamos ver. O que o Tony preparou para a gente hoje no especial de Natal? É só alegria com o Tony Rubia. Especial de Natal. Uhul! Uhul! Olha mesmo! Por favor, Feliz Natal para vocês, meu amor! Gente, que nesse Natal você desfrute cada momento com imensa alegria. E que seja formado um elo de paz, amizade e amor entre vocês, tá, meus amor? Entre nós. Cada vez. Neguinho já está brindando a taça sozinha ali. Ai, ai, Tony, você não vai nem beber dar, não, né? Enchiu a taça pelo pote. Enchiu mesmo. O que é isso? É, suco de uva. Suco de uva, meus amor. Por que o suco de uva que a gente vai brindar no nosso Natal? Eu não sei como é que segura a taça. Não sei se é assim. Se segurar assim, acho que é vinda. Se você segurar a taça assim, não é não. Eu não vejo. Eu acho que segura aqui embaixo. Gente, a gente não sabe como eu. Eu não sei como segura a taça. O Tony está falando que eu não ia ficar com a taça. O dedinho, sim. O Tony está falando que eu não ia ficar com a taça. Feliz Natal para fazer o brilho na frente da câmera. As duas taças, Tony. Não precisa mexer. Assim, ó. Feliz Natal a todos. Feliz Natal para os meus amores. Um ótimo Natal a todos, né? Nossa, nós se produzimos para fazer esse Feliz Natal. Para fazer esse especial de Natal com vocês. Não brincadeira. Olha o Tony, agora está fazendo assim, não é não, meu irmão? Feliz Natal, meus amores. Feliz Natal, meus amores. Espera aí que tem mais. Espera aí. Ele falou para chegar com a câmera aqui para perto. Com certeza já está. Já está. Nós vamos dar uma dança para vocês ali. Para nós terminar esse vídeo. Com Feliz Natal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que esse Natal vocês aproveitem a família de vocês. Cada um. Aqueles que não estão se falando. Volta a se falar, meus amores. Não perde tempo não, meus amores. Não está falando com as pessoas. Fala com a pessoa. Não conseguiu perdoar. Não consegue perdoar com facilidade. Pede a Deus para te colocar o dom do perdão dentro do seu coração. As coisas vão fluir muito melhor. Tá bom, meus amores? Para vocês que perdoam. A gente como tem o coração quebrantado para perdoar com facilidade. As coisas se tornam mais fáceis para a gente. Tá? Busca também, meus amores. Não ficar focado só nas coisas desse mundo. Tem coisa melhor. O plano espiritual, ele é muito lindo. Muito maravilhoso. Se você não conhece ainda, procura conhecer. Porque o amor de Deus é muito grande por nós. Tanto que ele deu o único filho dele amado. O Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz. Por mim, por você. Então, seja grato por isso, meus amores. Seja grato por isso. Amar. Não é só você, às vezes, pegar um dinheiro. Fazer uma caridade. Levar comida para a instituição. Não é só isso, não. O amor maior é quando a gente consegue perdoar quem nos ofende, quem nos fere e amar mesmo. Não ser, como é que chama? Não ser individualista, não. Não ser individual, não. Ser coletivo. A gente procurar ser coletivo. Que é muito mais fácil de você alcançar, ter as coisas e outra coisa. Ter a sua paz interior. Quando a gente é coletivo, quando a gente consegue ser coletivo nas coisas, tudo muda. Tudo muda. Não vamos ser individualistas. Não vamos sempre pensar no outro. Tá bom? Então, a gente fica por aqui com essa celebração de Natal. Então, Natal, para mim, me traz... O que Natal significa para mim? A lembrança. Me traz a lembrança de tão ferido, de tão maltratado, de tão magoado, que foi o nosso Senhor Jesus por amor. Por amor a nós. Então, eu penso até que Natal tem que ser todo dia. Mas, já que existe essa data que colocaram, né, para festejar o Natal. Então, tem pessoas que, às vezes, ficam tanto tempo sem falar com a família e só se aproximam no dia do Natal. Procura procurar mais a sua família. Procura fazer menos questão com as coisas. Procura colocar o amor em primeiro lugar na sua vida. Tá bom, meus amores? A gente deixa aqui essa mensagem com muito carinho. Vamos ser todos nós, uma só carne, uma só igreja, uma só fé. Vamos ser coletivo. Vamos se amar mais. Tá bom? Eu sei que, às vezes, a gente lembra isso. Muita gente lembra isso só no Natal. Mas, um Natal tem que ser todos os dias na nossa vida. Gente, e eu fazendo esse especial de Natal aqui, a hora que a gente terminou de fazer o especial de Natal para vocês, me veio a memória, assim. As pessoas que, nesse Natal, né, estão desmotivadas, estão sem ânimo para celebrar, para estar, né, com alegria com a família. Não tem alegria porque, de repente, perdeu um ente querido, se separou, né, qualquer coisa, assim, que contrariou ela, tirou o prazer dela comemorar com alegria o Natal. Então, eu quero deixar minha palavra aqui para essas pessoas, porque a gente brinca, a gente celebra tudo, mas a gente entende que tem várias pessoas que vai ter motivo de sobra para não celebrar com alegria o dia do Natal, para fazer uma festa, né, o prazer mesmo ali de fazer uma comida, de estar ali com a família fazendo uma comida, porque a alegria, assim, dos dias de Natal, para mim, por exemplo, é muito boa. Hoje em dia, eu estar ali, poder, né, ir lá no mercado, comprar o frango, assar, ver o que vai fazer, comprar os presentinhos para as netas. Então, eu fico muito feliz com isso, mas a gente sabe que essa realidade não é realidade de todas as pessoas, gente. A gente entende, a gente sabe disso. E para essas pessoas, eu quero falar o seguinte, né? A palavra do nosso Deus, ela fala que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Que é para não deixar de crer, não. Para acreditar, para confiar na palavra de Deus. Acreditar que existe um Deus, vivo e poderoso, que pode mudar esse quadro, que pode arrancar essa tristeza. Procura se integrar ali dentro da palavra de Deus, meus amores. Que procura ler a Bíblia, conhecer a Deus, conhecer a palavra, porque isso aí pode mudar tudo. Deus tira, bota pelo ralo toda a tristeza, toda a angústia. Eu sei que não é fácil. Eu estou falando assim, eu estou falando porque eu tenho certeza que na presença de Deus, com Deus, tudo muda. Tudo é diferente. O sofrimento, ele tem, mas quando você acredita, quando você pede a ele para entender a palavra, para te dar entendimento da palavra, você consegue se libertar dessa dor, dessa angústia. Porque nada dura para sempre, nada dura para sempre. Então, busca, meus amores. Eu estou aqui sempre tentando, assim, dar uma palavra. Deixa Deus entrar no seu coração para tornar as coisas mais fáceis. Quando você vê, você já não está com aquela tristeza a mais, não está triste. Eu sei que muita gente, a gente fala, a gente ria, a gente brinca. Igual nós fizemos o nosso especial de Natal, mas eu estou aqui para falar para as pessoas que a gente sabe que não estão tendo motivo, não estão tendo motivo para celebrar. Nem Natal, nem celebrar nada. Então, fiquem, assim, confiantes em Deus, sempre, tá, meus amores? E pode acreditar, a palavra de Deus tem o poder de mudar vidas, de transformar vidas. Meus amores, que esse Natal seja uma maravilha para vocês. O nosso desejo aqui, o desejo do nosso coração é que tudo corra bem. Que o Natal não seja só esse dia 25, né? Como todo mundo celebra, mas que Natal seja todos os dias na vida de vocês. Quero desejar a todos um feliz Natal. E muito amor, muito carinho. E um próximo ano novo. Mais amor, né, meus amores? Mais amor, mais carinho. Então, nós vamos celebrar aqui o final do nosso especial de Natal. Com muito amor, com muito carinho. E, ó, beijo para... Ai, a música, bota a música. Vai botar a música e o Tom já vai fazer uma bagunça aqui. O Tom já vai fazer uma bagunça aqui para a gente dar o final da celebração do Natal para os meus amores. Não rasta o pé. Natal sem rasta o pé não dá. Deus gosta, Jesus gosta de alegria, bom? Obrigado, meus amores. Uh! Vamos! Cadê a sua taça, Tom? Para brindar com os amores. Os Tom pegam até a taça, Tom. Os Tom pegam até a taça, Tom faz todo. Feliz Natal, meus amores. Feliz Natal, meus amores. A bagunça. Podemos na mão, a gente pode trabalhar. Obrigada, meu Pai do Céu! A casa caiu! Ainda tentou não furar o balão, não está conseguindo! Esse é o nosso especial de Natal! Só podia ser nós, né, meu amor? Feliz Natal, meu amor! Feliz Natal, meu amor! Olha, meu Pai, é cheio de brilho dentro da minha casa! Que festança, meus amores! Feliz Natal, meu amor! 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 Foda-me, meu amor! Olha lá, meu amor! Feliz Natal! Peraí, peraí! Feliz Natal, ó! Pra vocês! Já deu uma pinga-tama! Já deu uma pinga-tama! Peraí, meu amor! Peraí, um pouquinho! Fica aí! Ai, vou jogar! Vou jogar pra vocês! Peraí! Não, não, não! Põe! Feliz Natal, meu amor! Feliz Natal pra vocês, meu amor! Nós amamos vocês! Feliz Natal pra todo mundo! Nosso amor! Com muito carinho, com muito amor! Esse Feliz Natal pra vocês! Fica aí! Fica aí, velho! Fica aí! Fica aí, velho! Veja que eu tô acolha! Tchau, meus amor! Fica aí, meu amor! Beijo, meus amor! Um ótimo Natal para todos